E olha só, o governo norte-americano está aí praticamente decretando um novo padrão financeiro, aliás, um novo padrão de atuação do governo de acordo com as finanças de seu país. Então, a senhora Janet Yellen, que é secretária do Tesouro Norte-Americano, já afirmou aí, de acordo com a reportagem da Bloomberg, que a intervenção será maior. Ou seja, qual que é o grande problema da economia, não só do governo norte-americano, economia mundial, inclusive aqui do Brasil? É a intervenção estatal. Então, a gente vê uma pessoa que quer empreender, a pessoa que quer levar o negócio para frente, né? Pegando o exemplo aqui do Brasil, é um porre você ter que abrir o seu negócio, legalizar e deixar tudo de acordo com o Estado. A carga tributária é massacrante, tá? E eu vou dizer para vocês, né? Eu já tive CNPJ, eu já trabalhei com outros métodos relacionados aí a... Eu já tive outras formas de agir no mercado relacionado a criptomoedas, e eu sei o que é chegar um boleto, e daí você olha assim para o boleto e fala, cara, eu não tenho como pagar tudo isso de imposto. Se eu pagar tudo isso de imposto, eu não pago minhas contas, né? Então, assim, no fim das contas, o Estado não está nem aí para você, ele quer receber o dele e dane-se como é que você vai fazer para pagar os impostos. Essa daí que é a verdade. E nos Estados Unidos, o governo norte-americano era conhecido, até pouco tempo atrás, por suas bases mais voltadas ao libertarianismo, né? Você ter aí certas liberdades para a pessoa que quiser empreender, que o faça. Aliás, as bases originais são essas, mas a questão é como a coisa está se comportando agora. Então, a senhora Yellen falou que vai haver uma intervenção mais forte, vai haver aí um controle mais intensificado para que a gente não veja os problemas que vimos no passado, né? Que vimos recentemente. Então, você viu aí a crise de três bancos, né? O Silicon Valley Bank, o Singature Bank e o Silvergate Bank. Então, os três aí apresentaram grandes problemas. E qual que era o problema? O banco olhou assim para a situação e falou, olha, eu vou pegar o dinheiro dos clientes e vou sair investindo. E todo banco faz isso, né? De 10... O banco, ele só tem guardado de 10% a 30% do capital dos clientes. Todo o resto ele empresta, ele reinveste, ele mexe com o seu dinheiro para cima e para baixo. Essa que é a verdade, né? Tem como não pagar a taxa de banco, mas no contexto geral, a ideia é que você pague para o banco pegar o seu dinheiro e fazer o que ele quiser. É mais ou menos isso. E aí, o que aconteceu? O pessoal começou a ficar meio em dúvida em relação aos bancos. Vamos sacar o nosso dinheiro? Vamos. Vamos todo mundo lá sacar o dinheiro. E o banco falou assim, olha, eu não vou ter como dar o dinheiro de vocês, não. Mas peraí, o dinheiro não é meu? É, é, mas eu não vou pagar, não. Mas por que você não vai pagar? Você está sem o dinheiro? Não, eu tenho ele aqui em papéis do governante americano, mas eu não vou vender esses papéis. Mas como? O dinheiro não é meu? Ah, não sei. Aí eu estou protegido pelo governo, né? Se você insistir com isso, eu vou me negar a sacar e vou fechar as portas. Daí o governante americano, né? Ao invés de chegar lá e falar para os caras assim, não, vende aí e dá seus pulos, amigão, né? Ah, não, fica tranquilo que a gente vai injetar aí 25 bilhões de dólares na economia para dar uma força para vocês. Ah, vocês vão injetar? É, metade já foi embora, tá? Já injetaram. A gente vai dar uma força aí para vocês e tudo mais. E no fim das contas, os caras tiraram esse dinheiro de onde? Estão imprimindo mais dinheiro, né? Ou seja, olha que solução maravilhosa. Toda vez que a gente precisa de mais dinheiro, a gente imprime. Estava até pensando em comprar uma impressora aqui para casa, né? Porque de vez em quando falta o dinheiro para um negócio pronto, a gente imprime e resolve tudo. Olha só que solução maravilhosa. Não é mesmo? E no fim das contas, em vez do Estado falar assim, olha, Então, as pessoas vão processar você, vai haver a desconsideração da personalidade jurídica E os diretores vão responder em seu CPF, né? Lá não é CPF, né? É seguro social, mas enfim. Os diretores vão responder em seu CPF e, se ainda não pagarem, vão ser presos e vão ter os bens apreendidos. Aí queria ver se falasse assim, ah, a gente não pode vender os títulos. Opa, aí vende rapidão. Então, a grande verdade é essa. O Estado dá uma proteção muito forte aí para os bancos, a ponto de eles poderem abusar o quanto querem das pessoas. E quando realmente as pessoas precisavam do Estado para ter uma postura mais rígida, eles fizeram justamente o contrário. Eles fizeram o extremo oposto. Então, a situação está piorando. Daí você fala assim, mas Marcos, isso é só lá nos quintos dos Estados Unidos. Mas afeta o mundo inteiro, meu amigo, porque o dólar ainda é padrão a nível mundial. E com isso, a gente que usa Bitcoin, usa criptomoedas, começa a ver essa situação e fala assim, Eu avisei, se tivesse com Bitcoin na carteira, banco nenhum ia tomar, governo nenhum ia tomar. E agora, a senhora Janet Yellen está utilizando isso daí como desculpa para defender e implementar um novo padrão de controle que vai centralizar a economia de uma forma ainda mais forte em cima do governo. E agora, a senhora?